Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, numa sala de rebôs. Tamanga rosa, quero um gosto de suco, melão maduro, sapo de joar, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, oi carne de caju, saliva doce, doce mel, meu duro suco, linda morena, fruta de vestemporana, oi saldo de canacayana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, oi saldo de canacayana, vem me desfrutar. Morena Tropicana Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, numa sala de rebôs. Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, numa sala de rebôs. Tamanga rosa, quero um gosto de suco, melão maduro, sapo de joar, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, oi carne de caju, saliva doce, doce mel, meu duro suco, linda morena, fruta de vestemporana, oi saldo de canacayana, Vem me desfrutar. Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, numa sala de rebôs. Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, numa sala de rebôs.